Olá pessoal, estamos aqui fazendo uma escada preta, nós estamos aqui usando alguns produtos da Benzone, aqui caiu assim aqueles pós de tinta, entendeu, em cima do granito, a gente está tirando tudo isso aqui, olhem as escadas, origem, o resto de tinta, pó, e nós estamos aqui, olhem, trabalhando com o lúcido, total black, e com dissolve tudo, para tirar todos, todo aquele excesso, aquela sujeira, aquele resto de tinta, que está ali por cima, entendeu, esses fragmentos, e eu, nesses pontos aqui, a escada, está dando aqui em torno de, 14, 19, 19 pontos, 4 de brilho, tem lugar que está dando 15 pontos, entendeu, os campos, 17, são todos esses lugares que estão aqui, e a gente vai, depois a gente mostra o resultado disso tudo. Mais um trabalho finalizado, mais um trabalho finalizado, e aí, com essas escadas, e aí, usei o lúcido, e usei também alguns pontos aqui, o total black, o urisol de tudo, nem porque tinha muita sujidade, pontinho, pontinho, e a opção de peça. Aí, tudo foi eliminado. Vamos lá. Depois, serviço encerrado e terminei com sucesso, usando Total Black, Dissolve Tudo e Luce. Nesse trecho de produtos aqui. Não improvise. Use Berenzone.